Hoje nós vamos falar dos deuses, mais especificamente da violência de Ares, o tão bom que ele pode ser estrategicamente na sua formação como buffer e counter do oponente. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nantes, Sancti e Awakening, porque o tema de hoje vai ser violência de Ares. Será que é um dos melhores proteção dos deuses que nós temos atualmente? Então, vamos, antes de falar dos buffers e counters que a violência de Ares pode oferecer para a sua formação, vamos falar como ela funciona, tá? A violência de Ares é ativada duas rodadas depois que você ativou. Então, se você ativou na rodada 1, na rodada 3 ela será ativada. Se você der um display e esquecer da rodada 1 e vai ativar na rodada 2, ela vai ativar na rodada 4 e assim sucessivamente. E você bloqueia tanto o seu personagem quanto o adversário por um número de rodadas igual ao level da violência de Ares. Se for level 1, level 2, por uma rodada. Se for level 3 e level 4, level 3 é o que nós mais encontramos no PVP, será por duas rodadas. E level 5, que também é bem interessante, por três rodadas que nós utilizamos mais na arena de honra, já que lá nós usamos violência de Ares nível 5, tá certo? Então, beleza. Além de neutralizar os dois oponentes, é lembrado que eles sempre dão ataque base, tá? Com a adição de algum dano aí conforme o level. Começa aí no level 1, 50% de dano. No level 3, 90% de dano. No level 5, aumenta o dano aí 130% de dano na sua ação, tá? Esse bondo de dano, ele não causa com efeitos fora da sua ação. Por exemplo, o Thanatos dando ataque em área, o Cega Maligno perseguindo a galera, o Orfeu tocando lá a sua lira e causando dano fora da sua rodada. Isso não terá adição de dano, beleza? Somente na sua ação. Só abrindo um parênteses aqui, e aí nem vale a pena colocar a violência de Ares nível 5 primeiro, que é a timidez de Afrodite? Eu recomendaria que não, tá? Porque a violência de Ares dá pra você jogar bem com ela no nível 3. Porém, a timidez de Afrodite vai realmente fazer uma diferença no nível 5, né? Pra você ter aí duas ações, duas rodadas, melhor dizendo, invisível. Isso faz muita falta no PvP. Então, eu recomendaria deixar aqui nível 3 e depois correr atrás da Afrodite pra nível 5, pra depois você voltar pra violência de Ares e deixar no nível 5, beleza? Agora nós vamos falar dos buffers, né? Os principais personagens interessantes para jogar com a violência de Ares. Vamos colocar em 3 tier, tier 1, tier 2 e tier 3, que são os personagens que eu mais indico você a utilizar. No tier 1, eu recomendo vocês colocarem um Milo, tá? Já que o Milo, embora o ataque base dele não tenha um dano tão legal assim, mas ele tem um dano extra graças à sua Agulha Escarlate Antares. Por isso que o Milo omita muito, né? Quando tem a violência de Ares, porque ele ganha aí em 3 Ricks um dano adicional igual ao level, né? Vamos colocar aqui o level 3, 90% de dano. Ele quase dobra o ataque. Normalmente é utilizado com combinho de Shun M&M. Então ele vai ter aí duas rodadas, tendo dois ataques extras com o Shun M&M, por exemplo. Tendo o bônus de 90%, que é por isso que ele causa muito dano. Vou deixar indicado alguns vídeos do Milo aqui nos cards, tá certo? E no comentário fixado no NCL, meu segundo canal, onde eu faço lá gameplays de cortes das lives. Vocês poderão ver lá também alguns vídeos extras do Milo também, beleza? Então é isso, o Milo é um tier 1. O outro tier 1 é o nosso Afrodite. O Afrodite, ele também segue a mesma vibe do Milo, né? Embora ele tenha aí seu ataque base não dando tão legal, mas graças à passiva dele, ele metralhando o adversário. Ele vai ter a adição do bônus lá da violência de Ares, causando um grande estrago. Eu não sei se eu tenho algum vídeo aqui, eu não me lembro de cabeça, utilizando o Afrodite aqui. Mas de qualquer forma, lá no segundo canal tem vários vídeos no NCL com o Afrodite. E lá vocês poderão ver também o Afrodite imitando. Vou deixar linkado alguns vídeos no comentário fixado pra vocês darem uma olhada também, beleza? Futuramente nós teremos um novo personagem que vai ser interessante com a violência de Ares, que é o nosso Seixas Agitário. Eu não recomendo ninguém a correr atrás dele, mas fica aqui uma citação que ele vai receber um despertador armador no seu ataque base. Eu, pelo menos, vou despertar o meu Seixas Agitário, porque eu tenho mais de mil fragmentos dele. E aí vocês verão eu utilizando violência de Ares com ele, né? Mas no momento só fica a citação. Como tinha dois, temos dois personagens. Temos o Isaac, atualmente ele não é utilizado no PVP, mas no PVE ele é bastante utilizado. Principalmente eu utilizo ele na aprovação de Atena, né? E aí eu coloco violência de Ares pra usar com o Isaac. Então fica uma dica aí, tá? Que violência de Ares não é somente PVP. Mas PVP também, Isaac é uma excelente opção. Temos também a criança. A criança dá pra utilizar violência de Ares, mas eu não recomendo de você colocar contra atacante, por causa que ela dá um pouquinho papel, e principalmente se for 5 estrelas. 6 estrelas talvez dá pra neutralizar algum atacante. Mas se for 5 estrelas, você não tem uma Atena aí, dá pra colocar a criança pra neutralizar. Já que ela fica obsoleta na rodada 3 e 4. Então pelo menos ela fica obsoleta neutralizando o adversário. Esses são os dois tier 2 que eu recomendo pra vocês, que eles são personagens não tão interessantes, mas que como eles ficam obsoletos, aí usa violência de Ares pra deixar eles mais úteis na luta. E por fim vamos pro tier 3, que são personagens que são interessantes, não estarem com violência de Ares. Por você não estar com nenhuma dessas 5 citações aí que eu mencionei agora, então pra você neutralizar o oponente, vale a pena usar neles. O Misty você vai ter que abrir mão aí do Provoke, né, dele, pra você usar violência de Ares nele, mas é uma excelente opção aí na ausência de opções melhores. Shiryu Divino também ele fica como poste, né, depois, dependendo aí da estratégia que você utiliza ele, já que eu não uso Autocura e também não uso a Color dos 100 Dragões na minha estratégia, que eu vou deixar indicado o vídeo do Shiryu Divino nos cards, pra vocês verem por que eu não utilizo nenhum desses dois golpes dele. Eu uso violência de Ares no Shiryu Divino por causa disso. Thanatos também, né, ele usa muito ataque passivo, então você vai abrir mão de utilizar aqui o Aterrorizante dele, mas pelo menos você poderá neutralizar alguém que a gente já vai falar dos principais Cautas, que você pode utilizar violência de Ares, também uso bastante com Thanatos. Athena também, né, você vai perder aí a possibilidade de dar algum Hit Kill com a nossa deusa Athena, mas enfim, às vezes é pra um bem maior, né, você neutralizar algum oponente com a deusa Athena. Saga Maligno é ok, é interessante você marcar alguém com ataque base também, mas dependendo da situação e prioridade, talvez um Saga Maligno deva ser sacrificado para ser ativada aí a violência de Ares. E pra quem usa formação de gelo, eu utilizo muito, né, quer dizer, quando eu jogava violência de Ares com camos, né, então eu já deixava garantido algum adversário neutralizado com a nossa violência de Ares. Por exemplo, sei lá, o Mew, por exemplo, né, então o Mew ele não fica congelado, eu usava a violência de Ares, por exemplo, no Mew ou no Shun Divino, que poderia purificar alguém, enfim. Essas foram algumas das opções que eu posso passar pra você, mas agora eu vou falar dos Cauter, mas antes que eu fale dos Cauter, não esqueça de deixar o meu novo canal deixando seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Pra aumentar aí a divulgação do canal e algum amigo seu ou da Legião conhecer o canal também. Vamos lá, falando aqui dos Cauter que a gente pode utilizar a violência de Ares. Pra começar, se você não utiliza atacantes de múltiplos alvos ou em área, ou seja, seu atacante de alvo único, a June é um personagem que incomoda bastante. Então eu utilizo a violência de Ares nela, que ela não vai incomodar mais na rodada 3 e em diante. Odisseus também é outro personagem muito chato no meta atual, eu gosto de utilizar pra ele não ficar curando, ele só vai curar na rodada 2, né, na rodada 1 ele não cura normalmente, na rodada 2 ele cura, na rodada 3 ele para com essa palhaçada e não cura mais até ele perecer. Lembrando que quando ele perece, ativa o ressurgimento, a violência de Ares é cancelada, tá? Antes de acabar, e aí ele vai poder novamente, podemos dizer assim, curar, né? Mas você, nesse momento que ele tá na violência de Ares, é o momento oportuno pra você tentar eliminar alguém aí do adversário antes que o Odisseus comece a curar e depois só sobra ele mais suporte pra você finalizar o time do adversário. Para uma escartégia lenta, eu gosto de neutralizar o Chumvino, né, já preparar aí o meu campo pra que na rodada 3 ele para de ficar impedindo que alguém pereça, né, e aí ele só fica dando ataque em base em mim e ele também não vai utilizar os seus relâmpagos em mim, né, então é interessante também utilizar o Chumvino, é uma boa opção pra você neutralizar com a violência de Ares. É um dos principais caldas do Hax é a violência de Ares, já que ele começa a causar o seu principal ataque na rodada 3, então você equipado com a violência de Ares, você já neutraliza aí o ataque principal do Hax com o seu Eclipse, tá certo? O contrato infelizmente fica zicado, né, a gente tem que se virar com o contrato ativo, mas pelo menos o Eclipse ele não vai acomodar mais. O Mu não está hoje no meta por causa do violência de Ares, né, infelizmente o Mu não joga contra alguém que usa violência de Ares nele, então assim, se você não tem violência de Ares, está enfrentando o Mu ou não tem o controle, você tá ligado, se você deixa o Mu jogar sozinho, livre e leve e solto, o Mu sola seu time. Times que não tem o Yoga Dourado, né, pro Doku, ou o Chumvino, pro Doku estacar e a dois, normalmente o Doku, ele consegue dar muitas vezes seu principal ataque na rodada 3, ele já vai ficar neutralizado. Cano de Gêmeos, que utiliza o ataque base na rodada 1, é violência de Ares nele, então ele vai perder muitos hits, muito potencial de dano, usando a violência de Ares nele, né, e é uma boa estratégia, viu, fica a dica aí. Personagens que a gente não utiliza muito bem, mas que se fortalecem com o prolongamento da luta, vou dar algumas citações aqui pra vocês, por exemplo, o Radamantes, né, que precisa estacar, então você já cancela ele, atualmente ele não está no meta, né, mas fica uma citação. O Saga de Gêmeos, às vezes eu fico controlando ele, ou tentando fazer com que ele não dá vários ataques, então na rodada 3, se não tiver duplo Saga, ou impedir que ele tenha duplo ataque, violência de Ares nele, lembrando que a violência de Ares cancela a Luna, então o Saga, ele não vai receber a benção da Luna, dependendo aí da situação, de quem que você tem ataque primeiro do que o Saga, você pode ativar a violência de Ares, que a Luna vai ser neutralizada pra bufar o Saga, beleza? Fica uma dica adicional pra vocês, fica considerado como debuff pra benção da Luna. Um Shura que fica incomodando e começa a dar vários hit kills, que afinal de contas o Shura tem muito dano na sua Espada Sagrada Turbilhão, mas aí ele dá no ataque base, ele não causa muito dano assim, então dá pra dar um counter no Shura também, eu já fiz isso. O Yogi de Cisne também, né, quando a gente está enfrentando uma formação de gelo, ele só vai congelar seu time inteiro na rodada 2, mas na rodada 3 em diante, ele só vai congelar mesmo quem está na violência de Ares com ele. Então aqui ficam algumas citações das vantagens da violência de Ares estrategicamente na sua formação, beleza? Lógico que ele pode dar muito mais counter, né, agora com o Despertar da Armadura do Xion, por exemplo, e eu testando o Maoyakus, já lançaram o violência de Ares no Maoyakus, mas assim, já são estratégias bem pontuais na luta, beleza? Mas aí é aquela coisa, né, o Xion consegue jogar na rodada 1 e 2, o Ayakus joga na rodada 1 e 2, o Shaq de Virgem joga na rodada 1 e 2, então a violência de Ares não é tão efetiva igual esses que eu citei, né, personagens que demoram a jogar, ou personagens que são cautas das suas estratégias como o Xion e o Xion, são boas opções para utilizar a violência de Ares. Então é isso, espero que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo, se vocês quiserem complementar mais alguma informação estrategicamente com a violência de Ares, deixem aí nos comentários, do que mais cautas que eu não citei no momento, ou mais personagens que tem vantagem em utilizar a violência de Ares, caso eu esqueci de alguma aqui também, e caso você queira sugerir vídeo, deixe aí nos comentários algumas sugestões de vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, boa forma para todos, não esqueça de ver as sugestões de vídeos que eu comentei nos caques e no comentário fixado, e claro, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!